RKA3JV RKA3JV Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre os calendários. Vocês sabiam que vários povos, em vários momentos da história, criaram calendários? Isso porque praticamente todos os seres humanos precisaram marcar o tempo em algum momento da sua história. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre alguns calendários? Esse calendário que vocês estão vendo é o calendário Maia. Esse calendário, na verdade, é composto por dois calendários diferentes. Um deles com 260 dias e o outro com 365 dias no ano, como o nosso. Porém, os maias não contavam os anos como nós. Por exemplo, o ano de 2017, 2018, 2019, 2020. Da forma como nós contamos, os maias não contavam, eles não numeravam os anos. Eles acreditavam que existiam alguns ciclos que se completavam a cada 52 anos. Então, a cada 52 anos, se completava um ciclo e se iniciava um novo ciclo. Um outro calendário que nós vamos ver, que é muito parecido com o calendário Maia, é o calendário Azteca. A contagem dos dias e dos anos é a mesma que a contagem do calendário Maia. 260, 365, tudo isso formaria um ano. E a cada 52 anos, se iniciaria um novo ciclo, da mesma forma que os maias. Os calendários deles são muito parecidos, porque os dois povos viveram em locais muito próximos. Os dois povos viveram, mais ou menos, onde hoje se encontra o México. Então, por isso, eles têm muitas semelhanças nos calendários. Agora, o último calendário que nós vamos ver é o calendário egípcio. O calendário egípcio considerava um ano de 365 dias, assim como o nosso. Eles também consideravam o ciclo tanto da Lua para formar suas semanas, quanto do Sol para formar os seus anos. No nosso calendário, nós só consideramos o ciclo do Sol. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!